De acordo com a Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEL, a bandeira tarifária das contas de energia em agosto será vermelha. Esta mudança foi necessária porque o custo de geração da energia elétrica aumentou. Isto porque quando chove menos, os reservatórios das hidrelétricas ficam mais vazios e é preciso acionar mais termoelétricas para garantir o suprimento de energia no país. É o que explica o diretor da ANEL, André Pepitone. A cada 100 kWh de consumo será acrescido R$ 3,00 para custear as térmicas, porque ficou mais caro operar o sistema termoelétrico em função da ausência de água, de um cenário hidrológico desfavorável. E para operar termoelétrica temos que pagar o combustível. Para o professor de Engenharia Elétrica da Universidade de Brasília, Marco Antônio Freitas, do Egito Coelho, a bandeira vermelha patamarum é uma sinalização preocupante. Esse nível 1 significa que já é alguma coisa preocupante. O nível está muito baixo, a gente pode ter um problema de geração de energia. Se você passar para outros níveis, 2, a coisa fica mais grave ainda. De acordo com André Pepitone, com este ajuste é preciso que os consumidores usem a energia de maneira consciente para evitar desperdícios. A gente recomenda que tome banho mais curto, que selecione a temperatura do chuveiro morno, do verão, ao se usar o ar-condicionado no ambiente, não deixar a porta aberta, janela aberta e manter os filtros do ar-condicionado limpo. Isso é importante. Temos que deixar a porta da geladeira aberta o menor tempo necessário. Temos que regular a temperatura interna de acordo com o manual de instrução para o uso eficiente desse equipamento. E, pessoal, nunca colocar o alimento quente dentro da geladeira. Isso faz com que se consuma mais energia. Para mais informações, acesse www.aneel.gov.br Reportagem Cíntia Moreira